Sempre você acaba batendo na mesma tecla, ligando para um cliente e ouvindo aquela musiquinha super legal que eu vou colocar agora para você. Vamos lá. Aí você para para pensar, por que eu estou tratando o meu cliente desse jeito? Por que eu estou oferecendo esse tipo de serviço na minha linha telefônica? Totalmente negativo para a sua empresa. Agora você vai ver um serviço feito pela Rádio Fone, feito para a Office Motocycle, uma qualidade incrível. Dá uma olhada. Officer BMW, concessionária de motocicletas BMW, com toda a infraestrutura de peças e serviços. Temos toda a linha de motos BMW zero quilômetro e seminovos revisados com toda a garantia. Fale com o nosso pessoal. Obutores de ponta, trilha sonora com direitos autorais, Rádio Fone do Brasil, que faz essa espera telefônica de qualidade para a sua empresa. Agora, se eu fosse cliente e estivesse ouvindo aquela primeira versão, aquela musiquinha, né, 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 já desligaria. Não, não, o que acontece? Qual a imagem que você tem dessa empresa? Não, já pensou ficar um minuto aguardando. Uma empresa desorganizada, uma empresinha pequenininha. De repente a tua empresa é grande e você tem essa musiquinha do gás na linha, dando uma imagem totalmente negativa. Agora, com a espera telefônica da Rádio Fone do Brasil, o que acontece, João? Olha, é outro atendimento, é outro estilo de recepção que você vai ter. Por um custo super baixo, R$ 68,00 mensais, contrato de um ano, com duas alterações gratuitas, sem nenhum custo adicional. Olha só, a Rádio Fone do Brasil não espere mais, atenda o seu cliente com toda a qualidade que a sua empresa merece. Telefone? 351-2695, pode falar com qualquer pessoa do escritório. 351-2695, Rádio Fone do Brasil, espera a telefônica com toda a qualidade. É isso aí.